O destaque é do Solidariedade. Eu pergunto se o Solidariedade mantém ou retira o destaque. Algum representante do Solidariedade para se manifestar? Alguém me falou... Sim, um momento. Só que eu fui procurado por um representante do Solidariedade, o líder, né? Já que o Solidariedade está presente, eu vou ter que... Obrigado. 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 Aqui o requerimento solicitando a retirada do destaque número 1, do Solidariedade retirando o destaque. Portanto, sobrou um destaque, não é isso? Sim. Destaque número... Número 9 do Novo. Votação do artigo 8º do PL 1645, barra 2019. Por decorrência do anexo 3. Objeto de destaque número 9 do Novo. Encaminhamento de votação. Para encaminhar contra a matéria destacada, conceda a palavra ao deputado Tiago Mitro. 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 Mitro, Mitro, não é Mitro, nem Mitro. É Mitro. Mitro, pronto. Então, desculpe aí. Deputado, por cinco minutos. Muito obrigado, presidente. Para explicar esse destaque aqui aos nossos colegas, a gente está destacando o artigo 8º do PL, justamente aquele que trata do adicional de habilitação, que é o principal benefício que está sendo majorado nessa restauração de carreira. Convém aqui lembrar, desde março, quando nós recebemos este PL, vindo de iniciativa do Executivo, nós temos nos posicionado contra, nós estávamos na expectativa de ter, assim como a Previdência dos Civis, a reforma da Previdência enviada pelo Executivo em relação à Previdência dos Civis. Nós buscávamos, esperávamos do governo que fosse enviar uma restauração também significativa da Proteção Social dos Militares e fomos surpreendidos quando recebemos a reforma da Proteção Social dos Militares, acompanhada de uma restauração de carreira que vem, a nosso ver, completamente fora de hora, dado o ajuste fiscal necessário pelo qual o país passa, a falta de capacidade de investimento, o sétimo ano que vamos entrar de déficits consecutivos, sem perspectiva de que nos anos subsequentes o país vai recuperar a sua atividade financeira de forma plena. Então, nós temos nos posicionado desde o início, por mais que respeitemos aqui o trabalho dos militares, contrário à restauração de carreira. E o artigo 8º do PL, ele diz justamente daquilo que vai causar o maior impacto financeiro nessa restauração de carreira, que é o adicional de habilitação. Relembrando alguns números aqui, foram incluídas economias de diversos aspectos, não só da Proteção Social, ao se fazer o cálculo de economia total desse projeto, mas as economias exclusivas da Proteção Social são da ordem de R$ 51,4 bilhões em 10 anos. O custo da restauração, por outro lado, é de R$ 105 bilhões em 10 anos, o que faz com que esse projeto aumente as despesas da União. Então, somando as economias e o custo da restauração, é um projeto que vai aumentar o rombo do que hoje a gente tem no orçamento da União. Então, nós não podemos ser favoráveis, senhor presidente, nesse momento onde tantas medidas duras estão sendo aprovadas por este Congresso, que a gente faça uma restauração nesse nível. Então, nós estamos destacando aqui o adicional de habilitação, para que nós possamos retirar do texto esse adicional de habilitação, fazendo com que nós aumentemos a economia do projeto, aliás, passemos a ter a economia do projeto, mas aumentando aqui em R$ 70 bilhões essa economia, que é o custo do adicional de habilitação. E, nesse sentido, muito foi falado agora, essa confusão toda que teve, foi por conta de que alguns dos meus colegas acham que essa restauração de carreira está sendo injusta. Ora, o que eu busco é o ajuste fiscal. O que alguns estão buscando é justiça? Então, que retiremos o adicional de habilitação, para que daí possa ser discutido, num outro momento, qual que é o melhor modelo para haver justiça numa eventual restauração de carreira, quando o país puder arcar com isso, porque hoje não pode. Então, aqueles que estavam aqui querendo justiça, que votem junto conosco, contrário ao texto, para que nós possamos retirar o adicional de habilitação. Mas, confesso que, como saiu a plateia, quem estava aqui jogando para a plateia, me parece que saiu também. Mas, já que a preocupação de alguns é a justiça na equiparação dos diferentes níveis aqui nessa restauração de carreira, então, que retiremos o adicional de habilitação, se alguém julga que ele está prejudicando determinadas classes e beneficiando outras. Acho que não teria nada mais justo do que ninguém, então, ser beneficiado, já que não é o momento de se fazer restauração de carreira. Relembrando que nós estamos prestes a receber, o Executivo falou que deve mandar, entre essa e a próxima semana, a restauração de carreira, a reforma administrativa dos civis. Então, o que o Novo está fazendo aqui é sendo coerente, porque se o Governo vai mandar, em breve, uma restauração de carreira, uma reforma administrativa dos servidores civis, que são cerca de 600 mil hoje na ativa, a gente não pode falar de restauração de carreira que vai numa outra direção, numa direção oposta dos militares, que são também, somando ali, quem está na ativa e os reservistas, também 600 mil servidores militares. Então, por que a gente está indo com os civis para uma direção e os militares estão indo para uma direção oposta? Então, acredito que, com esse destaque, retirando do texto o adicional de habilitação, nós vamos estar tratando os civis e militares de forma mais equânime aqui, sem beneficiar nenhuma carreira, e tratando o ajuste fiscal que o país precisa passar da forma mais devida, que é economizando o recurso para que a gente possa ter um futuro nesse país. Então, gostaria de orientar aqui, não ao texto, sim ao destaque apresentado pelo... Muito obrigado, deputado Mitrô. Eu passo a palavra ao deputado Vinícius Carvalho por cinco minutos para encaminhar a favor da matéria, a favor da manutenção do artigo. Destaque nove. Trata-se de destaque aplicado diretamente às Forças Armadas e à reestruturação das carreiras de seus militares. Aparentemente, tem por objetivo suprimir a nova tabela do adicional de habilitação. Destaque para a votação em separado do artigo oitavo do PL 1645, adicional de habilitação, e por decorrência o anexo 3. Artigo oitavo. Os percentuais do adicional de habilitação inerentes aos cursos realizados com aproveitamento pelo militar são definidos no anexo 3 a esta lei e produzirão efeitos financeiros a partir da data nele especificadas. Com as informações constantes, não é possível analisar se o destaque altera os percentuais do adicional de habilitação, incrementando, eventualmente, os custos do PL 1645-2019. Ou se busca suprimir o incremento planejado no PL 1645-2019, eliminando os aspectos de meritocracia e autoaperfeiçoamento do projeto de lei em debate. Em suma, em ambas as situações é prejudicial aos interesses das Forças Armadas. Encaminho, portanto, atenção os deputados da base, por gentileza. Encaminho, portanto, pela manutenção do artigo oitavo do texto do PL 1645-2019, encaminhando o voto sim. O voto sim. Se o senhor puder me dar... Ainda restam três minutos. Vossa Excelência, gostaria de encaminhar contra... No mesmo sentido do deputado Vinícius. Favorável. A excelência pode usar da palavra. Srs. deputados, deputados... Presidente, eu estou inscrito ou não? Está, mas aqui está vendo... Houve uma economia do deputado Vinícius e o deputado Zaratin solicitou a diferença do tempo por uma concessão. Já que estamos terminando esse trabalho, vamos terminar... Harmoniosamente. Harmoniosamente. Por favor, deputados. Senhores, deputados, deputadas, e a todos os militares que nos ouvem, esse destaque foi bem defendido aqui pelo deputado Tiago. Ele expressa exatamente uma visão que é a visão predominante na área econômica do governo. que o que tem que ser feito é um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal deve ser feito, inclusive, sobre o funcionalismo público de forma radical. Não é para menos que o governo já fale em mandar uma reforma do funcionalismo. E não tem ilusão de que essa reforma não vai tocar nos militares. Vai tocar, sim, nos militares. vai afetar os militares. O que nós estamos votando aqui não será aquilo que vai sobrar no fim da história. O deputado Tiago, do Partido Novo, ele reflete essa visão clara do governo. Porque o governo não é aquela arenga do Bolsonaro. O que o governo faz exatamente é o que o senhor Paulo Guedes faz. Que é a emenda constitucional 95. que é o arrocho. Que é impedir que o país se desenvolva. E as forças armadas vão sentir isso de forma gritante. De forma gritante. Porque o que está se prevendo no ano que vem é a falta absoluta de recursos para que a gente possa manter as forças armadas. Porque não adianta só ter lá os generais, os praças, os oficiais. É necessário que tenha equipamento, é necessário que o equipamento ande. É necessário que se tenha condições de mobilizar para defender o país quando necessário. Agora que nós precisávamos de uma intervenção mais aguda da Marinha, da Aeronáutica, do Exército para resolver o problema do meio ambiente no Nordeste, cadê? Se demorou 40, 45 dias para tomar uma decisão. Então, é contra isso que nós temos que votar. Eu estou votando aqui a favor desse texto, contrário à opinião do deputado Tiago, porque eu acho que nós temos que valorizar as forças armadas e valorizar o nosso funcionalismo. Existem divergências quanto à forma como é distribuído os adicionais. E nós vamos discutir isso, vamos continuar discutindo isso. Não é porque nós temos essa divergência que nós não queremos que se faça essa reestruturação na carreira militar. Se essa reestruturação não é boa, vamos trabalhar para que seja feita uma boa. E é por isso, senhor presidente, que eu quero lhe agradecer e dizer que nós, do PT, vamos votar sim ao texto, não ao destaque. Muito obrigado, deputado Zaratin. E com a palavra a deputada Perpétua para se manifestar a favor, por cinco minutos, a favor do artigo número oitavo. senhor presidente, eu penso que, inclusive os argumentos do Novo fazem uma confusão em torno do que está sendo debatido e discutido aqui. Porque ele coloca que para fazer justiça a reivindicação dos praças e demais que se sentem derrotados nesse processo, era preciso acabar com a tabela. É preciso separar as coisas. A insatisfação dos praças e de outras categorias com razão ao presidente Bolsonaro é porque eles se sentiram enganados. O presidente Bolsonaro prometeu e não entregou. Por isso que o presidente Bolsonaro foi elogiado aqui por eles de traidor. Então, eu preciso deixar isso bem claro. Agora, o que o Novo está querendo fazer é acabar com o projeto, é matar o projeto, é acabar com quase quatro meses de debate nesta comissão. Porque retirar a tabela retira o coração do projeto, isso não faz o menor sentido. Isso, para mim, é um comportamento de quem não compreende o diferencial da carreira militar, que precisa, sim, ter esse diferencial, de quem não compreende a importância das forças armadas para o país. Aliás, se o governo Bolsonaro estivesse dando o tratamento correto para as forças armadas, a marinha, a aeronáutica, o exército, e tivesse pedido apoio de outros países, talvez, com certeza, nós não estaríamos com o tamanho do prejuízo que nós estamos tendo na questão ambiental do Nordeste, como eu acabei de dizer. Se o governo que se passou e que está agora estivesse dando apoio aos projetos estratégicos, nós estaríamos com mais condições de encontrar uma saída para esse grave problema ambiental que traz um prejuízo ainda incalculável às populações do Nordeste brasileiro. Por isso que eu tenho defendido forças armadas são instituições de Estado, não são instituições de governo. O governo Bolsonaro, desde a campanha, tentou trazer para o colo dele setores das forças armadas e agora está sendo chamado de traidor. Porque nem ele, que passou muito pouco tempo nas forças armadas e dela foi expulso, não compreende a significação, a importância da instituição forças armadas para o país. Porque se compreendesse, não daria esse tratamento. Aliás, o orçamento do Ministério da Defesa é aquele que tem recebido menos cortes. E se você perguntar para o ministro Guedes, ele vai discordar de tudo que nós estamos fazendo aqui. Que é igual a oposição do novo. Aliás, para os banqueiros, tudo, para os trabalhadores, nada. Para os banqueiros, tudo, para o servidor público, nada. Então, senhor presidente, nós somos a favor de manter o projeto, manter a proposta como ela está. E nós somos contra o destaque do novo, porque ele tira o coração do projeto, mata o projeto e bota por água abaixo todo o trabalho que nós fizemos de quatro meses aqui. Na minha opinião, reconhecer a importância das forças, reconhecer a importância que foi a inclusão das polícias estaduais, PMs e bombeiros neste projeto e a gente também olhar para a importância do que é estas instituições nos estados, que precisam estar fortalecidas para poder fazer a segurança da população. Não é defendendo botar uma arma na mão de cada cidadão brasileiro que nós vamos ter segurança. Nós vamos ter segurança quando os órgãos de segurança estiverem em condições e preparados para defender a população. Muito obrigada. Muito bem, então vamos à votação. Eu quero destacar que trata-se de DVS. Portanto, quem votar sim está acompanhando, mantendo o texto apresentado pelo relator. Quem votar não está votando e acompanhando o destaque apresentado pelo NUVO. Então, vamos passar agora a votação pelo painel eletrônico. A presidência solicita aos senhores deputados, senhoras deputadas, orientação, alguém quer orientar? Sim, por favor. Deputado Thiago. Só aproveitar esse minuto para fazer algumas considerações em relação ao que foi falado aqui. Primeiro, agradeço ao deputado Zaratini que compreendeu claramente o meu ponto. Faltam recursos, falta absoluta de recursos para o restante dos investimentos nas Forças Armadas e que falou também que o Brasil tem que valorizar o funcionalismo. Olha, foi a supervalorização do funcionalismo muito acima dos salários da iniciativa privada que fez o país quebrar e não ter recurso hoje para a manutenção das questões mais básicas, inclusive das Forças Armadas. O NOVO está sendo aqui coerente com seus princípios, coerente com seus valores, de que para termos justiça social no país de verdade, Forças Armadas fortes o suficiente para que nós possamos ter investimento naquilo que precisa, na manutenção de equipamentos, na compra de novos equipamentos, a gente precisa economizar recursos em outras frentes. E quando a deputada perpétua fala que nós estamos tirando o coração do projeto, é uma admissão que esse não é um projeto de revisão de proteção social, mas sim de restauração de carreira. Apesar do nome... Muito obrigado, deputado. O NOVO vota... Não. O PT gostaria de orientar, deputado Zaratinho? Por não. Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa análise do NOVO é uma análise muito fraca, porque o problema do país não é funcionalismo público, não são os aposentados. O problema do país são os estratosféricos juros que o governo é obrigado a pagar. O problema do país é a falta de uma política de desenvolvimento econômico que faça o país crescer. esse Paulo Guedes está aí e não fala uma única vez em desemprego, não fala uma única vez em crescimento. E aí vem agora botar a culpa no funcionalismo, a culpa no salário dos militares? Ora, é uma brincadeira, deputado. Vocês estão absolutamente equivocados. O Brasil precisa de crescimento, desenvolvimento para ter arrecadação, garantir as universidades, as forças armadas, a saúde, a educação, é disso que nós precisamos e precisamos de gente boa para trabalhar e para isso precisamos pagar bem essas pessoas. O PT vota não. O PT vota sim. O PT vota sim, o Novo vota não, os demais partidos votam sim. Sim. Pode já abrir o painel, presidente, enquanto... Até porque não é pela votação que ele vai falar. Se a V. Exª abrisse o painel, talvez nós pudéssemos ir votando, porque o deputado Rodrigo já está sentado lá e vai abrir já. V. Exª, aguarda então, está certo, vamos... Então vamos... Vamos iniciar a votação. Está iniciada a votação. Presidente, posso falar enquanto isso? Só um minuto. Os partidos, à exceção do Novo, encaminham... 475. Sim. 475. Abriu o painel já? Ou não, deputado, pode usar da palavra... Conteci para mim, para ter razões. Sr. Presidente, sobre a reestruturação... Vou dizer ao deputado Tiago Mitrô que em 2000... No... A MP de 2001, de 2001, 22, 15, ela não permitiu a reestruturação das Forças Armadas do Exército. Então nós estamos há 18 anos sem reestruturar uma carreira de Estado, enquanto todas as outras foram reestruturadas. Se não fosse hoje ou esse ano, provavelmente o ano que vem seria reestruturado. Da forma como você está colocando, nunca será reestruturado. Então nós temos que pensar que as demais já foram e essa não foi. Esse foi o objetivo de mandar o projeto para cá. É de 2001, várias... Pode pesquisar e você vai achar que todas foram reestruturadas. E a carreira militar, não. Então, nesse momento, você não está tratando desigualmente aqueles que fazem um trabalho. E se nós não tivermos alguma revisão, nós teremos servidores igual aos demais com os direitos que são muito mais caros para o Estado. Essa situação... Você trata como se todos os servidores fossem iguais e não são e em momento nenhum isso é citado. Então eu falei seu nome, peço até desculpas, mas eu estou querendo caracterizar que nós não somos reestruturados e as demais carreiras foram. Então, por isso que esse projeto foi enviado. e não querendo... E a responsabilidade dos militares é muito grande com o país contra a economia. Tiago, é uma pena, Tiago, que neste momento a reestruturação... Por favor, por favor. Acontece... Não, não, eu... Vossa Excelência que está falando sem ter sido passada a palavra à Vossa Excelência. Um minuto, eu passo as palavras à Vossa Excelência, se a Vossa Excelência é assim só de citar. Está certo? Deputado Vitor Hugo, pela liderança do governo. Bom, senhor presidente, só para fazer alguns últimos comentários aqui, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, o relator, pelo todo o trabalho realizado. Dizer da nossa satisfação de termos conseguindo chegar a um bom termo, inclusive com a inclusão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Isso sempre foi uma preocupação nossa da liderança do governo e do governo de modo geral de contemplar também os policiais militares e os bombeiros militares para que nós não tivéssemos militares de categorias diferentes no nosso país. Os policiais e os bombeiros utilizam, inclusive, a mesma espada de oficial que o Exército Brasileiro utiliza. E a manutenção, a introdução deles no texto e a manutenção aqui depois pelo colegiado reforça essa ligação histórica. Reforçar também que no caso da medida provisória 2215, que foi reeditada 10 vezes, retirou uma série de direitos dos militares de um dia para o outro. A medida provisória jamais votada por esse parlamento. E é por isso que a gente fica bastante indignado de ver a manifestação do novo, embora a gente compreenda o posicionamento ideológico do partido. Mas, na verdade, as carreiras militares estão há muitos e muitos anos completamente defasadas. e essa era a oportunidade para, junto da revisão da proteção social, nós fazemos também reestruturação da carreira, que não é um aumento. A reestruturação da carreira é uma forma de modificar as carreiras militares de maneira que a gente consiga privilegiar o mérito, a meritocracia. E eu posso falar de maneira muito tranquila, porque fiquei no Exército Brasileiro durante 21 anos, tive e tenho muitos amigos, praças, nas Forças Especiais do Exército, a ligação entre os oficiais e sargentos é muito maior do que em qualquer outro tipo de tropa, porque o oficial e os sargentos estão todos os dias nos estandes de tiro, nas operações, nas fronteiras, no exterior, nas embaixadas, em missões que eu participei durante esses 21 anos. E nas conversas que tive com vários sargentos da ativa, todos estão muito ansiosos pra que esse projeto de lei seja aprovado. Existem, sim, alguns militares da reserva que não tiveram oportunidade de fazer curso, ou militares que entraram nas Forças Armadas por outras maneiras que se sentem não contemplados. Mas nós estamos em diálogo já pra tentar contemplá-los de alguma forma, inclusive fora do projeto de lei. Agora, não é o momento pra gente ultrapassar aqui os limites da razoabilidade e impedir que esse projeto avance, impedir que várias famílias militares tenham acesso a uma carreira reestruturada e que os próximos jovens que sonhem em vestir uma farda verde-oliva, uma farda azul ou uma farda branca, não tenham nas Forças Armadas as melhores carreiras. Então, nesse sentido, e pra encerrar, eu queria mais uma vez parabenizar o presidente, parabenizar o relator e todos os membros da comissão pelos debates que foram conduzidos aqui e dizer que hoje é um dia muito feliz para as Forças Armadas, para a defesa, tenho certeza, para a economia e para o nosso presidente, que durante 17 anos labutou no Exército Brasileiro, durante 28 anos defendeu as pautas das Forças Armadas aqui nessa casa e que agora é sucedido por nós nesse momento. muito obrigado. Se o senhor me desse um minuto apenas... Caminhar pelos republicanos. Vou passar a palavra... Vou dar um minuto à Vossa Excelência, apenas eu tenho um registro já de quem me acionou e me solicitou anteriormente. Eu vou passar a palavra ao deputado delegado Valdir para que ele possa fazer sua manifestação por um minuto. Muito obrigado pela concessão, senhor presidente. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um apelo ao presidente da República, ao presidente Jair Bolsonaro. Por muitos anos ele defendeu aqui o Exército Marinha Aeronáutica. Então eu quero fazer um apelo para ele, para que ele possa entrar de cabeça e em pé nas instalações da Marinha, do Exército Aeronáutica, que em plenário ele libere toda a bancada para que a gente possa votar favorável. Nós já tivemos com o presidente Bolsonaro um grave problema na votação dos policiais. e ali o presidente foi chamado de traidor. Novamente, hoje aqui, nós estamos ouvindo o presidente ser chamado de traidor por sua base. Então eu faço um apelo e o presidente foi inteligente, rápido, quando publicou o vídeo das hienas atacando o STF, o PSL, outros poderes, ele voltou atrás, voltou atrás também na questão da segunda instância. Só para concluir, senhor presidente. Concluir, deputado, concluir. Em nome da sua base eleitoral, peço a ele que se retrate e libere todos os partidos para votar em defesa de soldados cabos sargentos. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado coronel Crisóstomo, por um minuto. Presidente, muito obrigado, grato pela oportunidade, senhores parlamentares. quero aqui fazer da voz do líder Major Vitor Hugo as minhas. Ratifico que em 2001 foi a única instituição que passou, que fez uma reforma, que foi feita uma reforma em cima das Forças Armadas. Eu acordei num dia pensando no posto acima, quando acordei disseram acabou o posto acima. e de fato eu perdi o posto acima. Poderia ser general hoje. Fiquei como coronel. Isso é fato e verdadeiro. Portanto, o momento é oportuno o caso específico da reestruturação das Forças Armadas. É pertinente e muito. Portanto, presidente, sou totalmente favorável à reestruturação da nossa força e para concluir, presidente, minha colega deputada que falou anteriormente Bolsonaro não foi expulso do Exército. Ele pediu para ir para a reserva. Obrigado, presidente. Muito bem. Coronel Alberto Neto, um minuto. Obrigado. Capitão, capitão. Dá muito para ser... Capitão. Presidente, primeiro, parabenizar o trabalho de vossa senhoria do nosso relator do Republicanos. Não é fácil construir esse consenso. Quero agradecer em nome da tropa da Polícia Militar e do Bombeiro Militar que estava acontecendo uma avalanche e estávamos perdendo o pouco direito que os policiais tinham, que os bombeiros tinham, que era a integralidade, a paridade. As nossas viúvas estavam sendo abandonadas e esse projeto de lei, graças à articulação do governo e à condução do nosso relator, conseguiu hoje corrigir, na verdade, prevenir um erro que já estava acontecendo, que aconteceu em Santa Catarina, aconteceu no Espírito Santo e já ia ocorrer logo, logo em todos os estados. E o presidente mantém a sua postura apoiando, sim, os policiais militares, os bombeiros militares com esse projeto. Podemos, só para concluir, poderíamos muito mais e vamos conseguir muito mais, mas esse projeto é o pontapé inicial para a valorização dos militares do nosso país. Deputado dos Carlos, por um minuto. Senhor presidente, aproveito a oportunidade e parabenizar o trabalho realizado por Vossa Excelência, pelo relator e a todos dessa comissão que dedicaram-se a um assunto tão importante e tão desejado uma categoria que carrega nos ombros o dever de manter a nossa soberania por muito tempo e foi relegada ao descaso. Então, eu tenho muito orgulho de poder participar dessa comissão e espero que, ao final, seja feita justiça aos militares que desenvolvem um trabalho tão importante e destacadamente nas nossas fronteiras. então, presidente, parabéns à Vossa Excelência, a todos e destacadamente também ao nosso relator Vinícius Carvalho. Eu vou encerrar a votação. Algum deputado ainda? Sim, claro. deputado, o capitão Augusto gostaria de usar da palavra? Não, eu vou, eu não vou fechar, não, eu vou, eu vou, eu vou encaminhar. eu vou encerrar a votação. Deputado Diego está voltando. Encerrada a votação, vamos proceder à apuração dos votos. 23 sim, 1 não. Está mantido o texto do relator. Antes de encerrar esta reunião, considerando que nesta fase dos trabalhos é a última reunião da comissão, consulte-se se podemos dar por aprovada a ata desta reunião, uma vez que será redigida em síntese de acordo com o registro do áudio da reunião. Não havendo discordância, eu vou submeter a votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou passar a palavra, evidentemente, a todos os que assim desejarem, mas antes eu gostaria de fazer um breve, breve agradecimento a todos. Quero cumprimentar o deputado Vinícius Carvalho, que foi o relator desta matéria, dizer da imensa alegria de ter estado ao seu lado durante todos esses meses, a realização de tantas audiências que tivemos aqui, procuramos fazer, encaminhar e mediar as reuniões da maneira mais democrática possível, ouvindo a sugestão, sugestões diversas de todos os partidos que assim apresentaram seus convidados e todos que tiveram oportunidade de participar de diversos momentos de reuniões aqui que tivemos, que foram em número de 15 reuniões, afora as audiências e os contatos diários de reuniões que tivemos com todas as representatividades das Forças Armadas do Brasil. Quero cumprimentar o ministro da Defesa, que sempre esteve de portas abertas para que nós pudéssemos dialogar no sentido de encontrarmos através do debate os caminhos para resultante do projeto que acabamos de aprovar aqui na Comissão Especial, cumprimentar o comandante do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, cumprimentar de maneira especial todos os comandantes das Polícias Militares do Brasil que desde a primeira reunião de instalação da Comissão estiveram presentes aqui buscando a solidariedade não só da presidência desta Comissão, do relator, mas de todos os membros para que nós pudéssemos garantir na trilha da discussão e votação desse projeto a paridade, a integralidade para as Polícias Militares e para os Corpos de Bombeiros de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal e tenho certeza se não fizemos a melhor leis possível fizemos aquilo que esteve ao nosso alcance e tenho certeza que muitos avanços estão consolidados a partir desta última reunião que estamos deliberando no dia de hoje com a certeza de termos feito bom combate e peço a todos os servidores a todos que participaram os assessores aos consultores que estiveram acompanhando o nosso trabalho na pessoa do secretário Vinícius aqui que nos secretariou a mesa cumprimento a todos os servidores da Câmara dos Deputados das comissões e faço dessas palavras a extensão de agradecimento a todos que participaram na construção deste novo texto que irá seguir para o Senado Federal se assim a Câmara dos Deputados entender como a comissão tendo caráter terminativo então agradeço a todos e peço desculpas se cometi algum exagero em algum momento foi na tentativa de mediar e de buscar o melhor encaminhamento para o resultado desta comissão então aqui temos alguns colegas que gostariam de fazer uso da palavra eu gostaria apenas de fazer sim claro se V. Exª quiser pode ser depois deles mas V. Exª quer antes eu passo a palavra ao relator Vinícius Carvalho é bom falar na frente porque falo depois desses homens e mulheres que estão aqui vai sobrar nada para falar primeiramente eu quero agradecer a indicação de V. Exª Presidente Depriante por nos confiar tamanha responsabilidade e o nosso trabalho em conjunto com todos os outros vice-presidentes desta comissão juntamente com os parlamentares aqui nós conseguimos construir pontes onde no início nós não víamos uma possibilidade mas nós aqui conseguimos construir pontes então todos estão de parabéns agradeço muito a confiança que V. Exª depositou nesse amigo não poderia deixar de agradecer e parabenizar a equipe de todos os consultores que trabalharam diretamente e indiretamente nesta comissão especial os consultores da casa os consultores também da liderança do republicano os nossos assessores nossos técnicos os consultores e técnicos do Ministério da Defesa que colocou à disposição os melhores quadros para poder nos auxiliar em tamanha responsabilidade não poderíamos deixar de mencionar e agradecer a equipe também do executivo do Ministério da Economia por intermédio do secretário da Previdência Rogério Marinho com mais os técnicos que aqui estiveram mais diretamente conosco tanto o Bruno Bianco o Marlon Leonardo Rolim todos eles que nos ajudaram a construir a quatro mãos um projeto e uma relatoria que pudesse ser por esta casa aqui por esta comissão aquecido em sua maioria ampla maioria a princípio a nossa preocupação e recomendação por parte da casa do presidente da casa era para que não houvesse um disparate no tocante ao que foi apresentado pelo executivo e aprovado pela economia e também por sua vez com o advento da entrada das polícias e bombeiros militares justamente no projeto a preocupação do presidente sempre foi que não houvesse ônus para os estados então o trabalho de equipe foi feito com tanta excelência que ao invés de trazer prejuízo para os estados pelo contrário a equipe da econômica a equipe da previdência conseguiu com estudos do IPEA apresentar e comprovar para a maioria dos governadores que em 10 anos os estados terão um superávit na ordem de 53 milhões de reais bilhões de reais em 10 anos podendo chegar em 20 anos a 94 bilhões de superávit só o fato deles entrarem aumentando o tempo também na simetria para 35 anos e também a integralidade das contribuições previdenciárias ou seja os parâmetros da responsabilidade social que a nós não só o relator a nós nesta comissão foi colocada foi alcançada isso faz com que uma máxima que nós temos com relação a política ela ela tende a se cumprir a cada fase da nossa vida e do nosso mandato é uma frase que trago comigo e ela diz assim política é a arte de saber conviver entre os divergentes a fim de buscarmos uma convergência pelo bem social então o nosso convívio ainda com o pensamento divergentes nos fez em algum momento cruzar a linha da convergência e essa linha da convergência foi a ponte que nós conseguimos construir a ponte ela tem o início e tem o outro lado e nos momentos mais acirrados desta comissão nós parlamentares não esquecemos de uma coisa embora divergentes em nossos pontos de vistas mas o respeito entre nós isso que permeia a nossa conduta pelo tempo que a gente permanece nessa casa é isso que pavimenta a nossa conduta como parlamentar e homem público o respeito ao próximo eu tenho certeza que pela nossa postura ainda não que não concordasse com alguns argumentos jamais faltou de minha parte a falta de consideração e respeito com qualquer pessoa não só parlamentares mas com qualquer pessoa que nós dia e outurnamente recebemos em nosso gabinete na liderança do republicanos aqui na presidência da comissão para poder ouvir não me cansei de ouvir e não me canso de ouvir porque o dia que eu quiser deixar de ouvir os anseios eu tenho que buscar outra coisa para fazer porque eu não sirvo mais para ser um homem público então este é o nosso condão ouvir os anseios e buscar a convergência embora não consigamos jamais atender a todos mas uma coisa que fica no nosso é consciente e nos nossos atos a certeza de que não existe verdade absoluta em nenhum dos lados e aqui nós procuramos fazer o melhor embora certamente não tenhamos atingido aí os anseios de muitos mas foi o que esta comissão conseguiu fazer dentro das condições que foram propostas então por isso eu quero finalizar aqui dizendo que tanto as forças armadas exército marinha e aeronáutica e também as polícias e bombeiros militares não são instituições militares de governos são de estado e o nosso dever como homem público é cuidar dessas instituições como representantes de estado e não de governos por isso eu tenho certeza que tudo que foi apresentado aqui ainda que sigamos para o plenário para seguir o rito se for esse o entendimento desta casa mas nós estaremos lá prontos com essa consciência de quem quem está sendo defendido aqui não é governo e sim instituições de estado que merecem de nós no mínimo no mínimo consideração e muito respeito que Deus abençoe o nosso país muito obrigado deputado Vinícius com a palavra o deputado capitão Augusto o presidente José Priante relator deputado Luiz Carvalho só palavra só de agradecimento na primeira reunião que nós tivemos houve uma preocupação muito grande por parte das polícias militares bombeiros militares tendo em vista que nós não estávamos contemplado no projeto original o que gerou no país todo nessas instituições uma preocupação muito grande de nós perdermos um dos poucos direitos que nós temos ainda que é a questão da paridade da integralidade das nossas pensionistas não é nenhuma regalia nenhum privilégio até porque dos 38 direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal os militares têm apenas seis direitos então nada mais justo do que ter esse mínimo que seria essa paridade integralidade e os nossos direitos dos nossos pensionistas então agradecer muito a sensibilidade deputado Vinícius Carvalho nosso presidente José Priante por parte também do governo ministro da defesa os generais do exército marinha aeronáutica agradecimento especial pessoal da economia Rogério Marinho e o Bruno Bianco que sempre atenderam pacienciosamente os nossos pleitos e dizer que para nós ao término desse trabalho aqui é uma satisfação imensa e muito mais do que isso é algo que vai ficar registrado e marcado na nossa história das polícias militares bombeiros militares deputado Vinícius Carvalho Vossa Excelência verá futuramente o quanto que isso vai beneficiar a nossa instituição e o quanto que a nossa instituição saberá reconhecer esse trabalho que foi feito no relatório de Vossa Excelência tanto o pessoal da ativa quanto os nossos veteranos que são os nossos aposentados o pessoal da reserva e reformados que a gente chama de veteranos quanto as nossas pensionistas é algo que pode ter certeza absoluta que nós seremos eternamente grato por esse desfecho ao término desse relatório parabenizar os parlamentares aqui presentes que finalmente a instituição polícia militar bombeiros militares descobriu a importância da representatividade política e não desmerecendo a atuação das nossas associações do comando das polícias militares do Brasil mas é de suma importância ter os deputados eleitos para estar à mesa da negociação participando diretamente e não aguardando o que está sendo decidido naquela sala fechada para depois tentar remediar tentar dar alguma opinião tentar correr atrás de alguém para estar representando então dar os parabéns realmente pelos parlamentares que estão aqui que fizeram realmente com que acontecesse esse relatório terminasse dessa forma fazer um apelo para todos os deputados desta casa quem assinar esse requerimento recorrendo ao plenário estará recorrendo contra as polícias militares do Brasil e contra o corpo de bombeiros da polícia militar do Brasil com certeza absoluta todos os parlamentares representantes da polícia militar da câmara são favoráveis a esse relatório concordam com esse relatório agradecem por esse relatório você correu o risco de recorrer no plenário de protelar mais ainda lá correu o risco da gente não conseguir votar ainda esse ano deixar para o ano que vem que nós temos eleições municipais que dificultam ainda mais essa casa é algo que nos preocupa então a polícia militar e os bombeiros militares do Brasil estão preocupados com esses parlamentares que estão assinando esse recurso para o plenário e vários deles já estão recebendo mensagens dos parlamentares policiais mensagens dos policiais militares e bombeiros militares pedindo para que retirem essa assinatura então fica aqui esse apelo para quem não assinou que não assine para quem assinou que retire porque com certeza absoluta esse pessoal vai estar votando contra as polícias militares e bombeiros militares e algo que também nós não vamos esquecer nós estamos pedindo encarecidamente não adianta querer protelar mais não podemos colocar em risco aprovar esse relatório e mandar de forma terminativa lá para o Senado então fica aqui esse apelo para que o pessoal retire essa assinatura e falamos em nome não só meu nome nome dos parlamentares que estão aqui presentes que podem corroborar com isso aí em nome de todas as associações da Polícia Militar do Brasil de oficiais de praça dos corpos de bombeiros de oficiais de praça dos corpos de bombeiros das associações de pensionistas todos pedindo encarecidamente que esse relatório vá direto para o Senado que contempla os nossos anseios então obrigado mais uma vez por tudo muito obrigado deputado deputado Guilherme de Ritch obrigado presidente serei breve nas palavras como os deputados que me antecederam é um pronunciamento de agradecimento não só a vossa excelência ao secretário dessa comissão ao relator deputado Vinícius Carvalho a todos os parlamentares que fizeram parte dessa comissão especial é um tema que atraiu as atenções do governo da oposição mas que para nós militares estaduais presidente que representamos as PMs e bombeiros militares de todo o Brasil foi uma conquista gigantesca assimetrica com as suas chamadas e veja só presidente não é uma conquista onde nós pedimos regalias pedimos benefícios pedimos condições para trabalhar numa profissão que no Brasil aliás no mundo é a que mais perde os seus representantes fala-se muito que o Brasil é o país onde mais se mata criminosos em confronto mas é o país que mais perdemos policiais no mundo e o que nós fizemos aqui sob a liderança e a presidência de vossa excelência do relator foi conceder direitos a essa categoria tanto as PMs e os bombeiros e a similaridade das forças armadas que tanto merecem também o nosso apoio pois tiveram na medida provisória de 2001 foram castigados e aqui nós fizemos justiça a todos eles enfrentando inclusive isso que aconteceu aqui presidente a gente enfrenta até no nosso próprio estado pessoas querendo dividir entre praças oficiais e a nossa carreira ela é única e seguiremos unidos para o desprazer daqueles que trabalham para nos desunir muito obrigado e parabéns a todos deputado Derritte com a palavra o deputado da Vitória presidente Zé Priante Vinícius Carvalho nosso relator quero cumprimentá-los pela pela condução desta missão em relação ao nosso país as forças armadas estavam nessa expectativa de tratar desse projeto que cuida da proteção social dos nossos militares da marinha do exército da aeronáutica e aqui eu quero fazer justiça ressaltando a condução de vossas excelências que não é fácil um trabalho desse com várias posições diferentes com a sociedade representada aqui nesta comissão mas é um registro importante que vai ficar aqui imortalizado nos anais dessa casa o brilhante trabalho conduzido por vossa excelência em nome do coronel Miller eu gostaria de cumprimentar toda a assessoria porque essas consultorias foram muito importantes para que nós norteássemos também o nosso entendimento e pudéssemos economizar tempo e chegar a esse resultado deputado Vinícius é bom lembrar que nós todos se unimos para trazer a luz dessa discussão na PEC 06 os nossos militares estaduais polícia militar e bombeiro militar para ser discutido numa lei federal é bom lembrar que nós conseguimos fazer com que o entendimento chegasse a garantia desses profissionais que cuidam da vida dos nossos brasileiros tendo a integralidade e paridade porque nós os militares do nosso Brasil já tem uma condição diferenciada na constituição a aposentadoria deles é diferenciada é importante lembrar que eles passam a reserva e podem ser convocados em qualquer tempo vivemos num país de paz e tomara que nós conseguimos aqui nesta representatividade do congresso nacional fazer com que a paz continue mas hoje o que nós fizemos em relação a organização das forças armadas mas principalmente aos nossos policiais e bombeiros militares que são milhares de homens e mulheres é fazer justiça no meu estado por exemplo é bom lembrar e é bom registrar aqui que as nossas viúvas os filhos dos nossos policiais militares já estavam condenados a receber um salário mínimo já estavam recebendo uma proporção do seu salário o que nós fizemos aqui nessa comissão é resgatar a dignidade desses familiares desses profissionais da mesma forma que nenhum governador vai poder mudar a regra diferente dos outros estados porque nós estamos amparados agora numa regra federal nesse PL que vai ser aprovado e acredito que esta casa tem juízo e não levará isso ao plenário nós conduziremos aqui de forma terminativa encaminharemos ao senado porque respeitamos as posições divergentes mas o Brasil está antenado e olhando para esta casa e muitos governadores inclusive no meu estado de espírito santo a irresponsabilidade de cuidar da condição fiscal de um estado sangrou muitos servidores públicos e entrou na vida das esposas e dos filhos dos policiais militares dando a falta de respeito de ter uma condição fiscal mas não dar a possibilidade dessas pessoas ter a sua tão esperada pensão alimentícia que hoje foi resgatado e resgatado também para todos nossos policiais e bombeiros militares que ainda muitos não entenderam a grande conquista que tiveram é ter o seu salário da mesma forma e na mesma intensidade no mesmo tamanho que tem o policial da ativa e do mesmo jeito ele receber todos os aumentos que o policial e bombeiro militar da ativa tem então para concluir senhor presidente já fiz justiça parabenizando elogiando aqui a mesa diretora dessa comissão mas também lembrar os nossos policiais e bombeiros militares do Brasil que eles estão representados aqui nessa casa e essa comissão fez justiça para a vida profissional deles muito obrigado deputado da vitória com a palavra o deputado general Girão senhor presidente senhor relator combate o combate a gente tem uma frase que dizemos na caserna o combate difícil e prolongado não é fácil e realmente não nos causa não nos causa satisfação pensar que a frase que foi falada engrossada por pessoas que nunca deram importância as forças armadas e as forças policiais pelo contrário exigem exigiram por escrito que fossem extintas as polícias militares então nos causa preocupação quando eles engrossam dizendo que nós estamos deixando gente para trás não estamos deixando ninguém para trás nós temos pessoal da ativa e o pessoal da reserva toda tropa da ativa tem consciência plena de que um dia vai passar a ser da reserva e que durante o período de ativa ele pode deve escolher os cursos e a progressão funcional que ela pode ter dentro da sua carreira é lamentável que possam ter acontecido distorções mas são pequenas com certeza aquelas que aconteceram foram pequenas em função de diferenças e talvez até de interesses pessoais tem gente que não fez o curso porque não quis fazer já estava com a faculdade tinha um caminho tinha alguma coisa feita lá fora mas realmente nós temos que ter paridade nós temos que ter equilíbrio entre a ativa e a reserva e nós também tínhamos que promover o enquadramento dentro do 142 assim como já é no 144 das polícias militares e bombeiros a tropa federal porque são reserva do exército esse enquadramento agora eu prometo que estarei usando a minha capacidade de trabalho dentro da comissão de segurança pública e combate ao crime organizado para que nós tenhamos não somente uma proteção mas também uma atuação para que as polícias militares principalmente possam agir independente das vontades de seus governadores e deixo aqui muito claro políticos de partidos aqui que hoje defendem a polícia apresentaram dizendo defendem as forças armadas defendem a polícia seus governadores nos estados e o meu estado é um exemplo insistem em fazer uso da polícia para proibir determinadas investigações ou limitar determinadas investigações cerceando o direito dos policiais que querem agir corretamente absurdos estão acontecendo e o ministério público que faz o controle da atividade controle externo da atividade policial tem a obrigação de cumprir o seu papel está sendo instado por nós dentro do nosso mandato dentro da nossa responsabilidade para que cobre desses governadores que não cerceiem o direito dos policiais militares o dever direito não o dever de fazer investigações e colocar na cadeia aquele que merecer que ser colocado na cadeia por ter cometido o crime então eu cumprimento espero que a gente possa progredir tivemos discordâncias o relator sabe disso quase que saímos na refrega ali na mas graças a Deus nós estamos habilitados a pacificar também tivemos discordâncias mas o que está sendo aprovado é o que o governo pode fazer e que com certeza nós estaremos trabalhando para que ninguém fique para trás muito obrigado muito obrigado general passa a palavra ao sargento pastor Isidoro senhor presidente a bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus e aqui tem homens e mulheres que participam deste parlamento mas é claro que o trabalho de vossa excelência o trabalho do nosso querido relator ficou debaixo da sabedoria de Deus o equilíbrio demonstrado pela mesa diretora deste trabalho demonstrou a todo o Brasil a preocupação com as forças armadas no primeiro momento é claro como policial militar eu também posso ter sido afoito mas é que o primeiro texto não contemplava os nossos irmãos militares estaduais que eu costumo dizer que estão em guerra 24 horas contra o crime estão em guerra assim como os nossos militares de forças armadas também muito estratégico o que interessa é que tudo isso findou resolvido pacificamente é claro que os praças das forças armadas aos meus olhos sofreram distorções sim e eu votei contra no destaque eles ficarem como que prejudicados mas ninguém leva tudo e tudo tem o seu tempo a tempo determinado para tudo eu creio que o governo Bolsonaro sabe da importância eleitoral inclusive não estou nem falando da importância estratégica e profissional desses senhores praças soldados cabos sargentos subtenentes portanto em um outro momento quem sabe vossa excelência ou vossas excelências ou nós todos não estejamos sendo chamado para fazermos justiça também a estes outros mas só o fato de ter incluído nos benefícios os policiais militares os bombeiros militares estaduais inclusive quero fazer minha as palavras do nosso querido capitão Augusto que nos deixou aqui por momento e dizer que aqui tem-se a competência de encerrarmos esse assunto de batermos o ponto final nele até porque todos trabalhou carinhosamente trabalhou com muito muita sabedoria para beneficiar de forma que ninguém ficou de fora quando eu disse lá atrás que as polícias militares não podiam ficar de fora eu disse que não era um caso de amor apenas as PM com as forças armadas não é um caso de amor simples são vários anos décadas unido em um casamento sério onde não houve prostituição onde não houve adultério e não poderia as polícias os corpos de bombeiro ser jogado porto a fora como se fosse uma mulher traída e graças a Deus que vossas excelências compreendeu isso então parabenizo os deputados as deputadas parabenizo esse parlamento mais uma vez parabenizamos o Brasil e que Deus possa continuar abençoando todos nós ainda mais agora que esposas as nossas viúvas nossos filhos também estão sendo abençoados isso é uma questão de justiça Deus abençoe esse parlamento e esta comissão amém deputado Glauber Braga presidente me permita por favor eu quero agradecer as associações das polícias militares dos bombeiros de forças armadas agradecer tá certo ao pessoal da Bahia que esteve aqui na pessoa do capitão Igor e outros tantos outros oficiais praças que estiveram aqui velando como sentinelas avançada na busca do seu direito parabenizo a todos que não saem perdendo Deus abençoe Glauber Braga presidente eu quero começar reconhecendo nunca tinha participado de uma comissão em que vossa excelência fosse o presidente reconhecendo a forma respeitosa moderada e ao mesmo tempo equilibrada com que vossa excelência procurou dirigir os trabalhos garantindo o direito de quem era da base do governo mas garantindo também o direito de divergência de quem foi oposição acho que é importante que a gente possa estar fazendo esse reconhecimento numa sessão e tratando de propostas onde a tensão prevaleceu em muitos momentos de uma maneira dura muito dura deputado Vinícius sabe que a gente tem profundas divergências em relação ao texto que foi apreciado mas continuarei mas continuarei debatendo dialogando com vossa excelência que sempre procurou também na relação com os parlamentares mesmo na divergência estabeleceu uma relação que fosse de respeito aliás faz isso não só nessa comissão mas no conjunto das outras comissões da câmara dos deputados repito vossa excelência sabe não posso deixar de dizer tenho profunda divergência com o texto apresentado pelos motivos que já foram elencados vamos trabalhar para reverter esse processo e quero inclusive continuar dialogando com vossa excelência nesse sentido mas presidente acho que os parlamentares que se pronunciaram aqui nessa comissão achando que tiveram uma vitória antecipada é porque ainda não retornaram aos seus gabinetes ainda não foram às suas redes sociais e não acompanharam o grande movimento que está acontecendo e que está me surpreendendo e surpreendendo a muitas pessoas principalmente aqueles parlamentares que tem base nas forças armadas a movimentação que está acontecendo o contrário a aprovação de um texto que não levasse em conta direitos de graduados praças das forças armadas brasileiras a gente já tem mais de 70 assinaturas para que essa matéria seja levada ao plenário e também respeitosamente diferente do que foi dito aqui por alguns parlamentares aqueles que tiveram algum direito garantido na apreciação do presente relatório não vão perder direito nenhum se a matéria for o plenário exclusivamente o que vai acontecer é ampliar direitos para quem não teve a sua garantia nessa votação e aí eu pergunto se estão tão conscientes e confiantes de que o texto foi o melhor porque ao invés de 20 a 30 parlamentares votarem no caso aqui especificamente 28 parlamentares porque então não garantir que 513 parlamentares possam se posicionar sobre essa matéria eu já sei a resposta querem evitar que vá ao plenário porque sabem que a pressão que já ocorreu aqui vai ser ampliada exponencialmente no plenário da câmara dos deputados então nós vamos apresentar sim o recurso diferentemente do que foi dito não vamos trabalhar o nosso recurso para tirar direito de ninguém que possa ter tido seu direito garantido mas para que o destaque que foi apreciado por essa comissão de maneira apertada em 18 a 10 possa vir ao plenário da câmara dos deputados para que o conjunto dos parlamentares venham a se pronunciar sobre o assunto hoje nessa comissão foi cometido uma injustiça mas essa injustiça pode ser superada e aí eu finalizo presidente com o recurso e a votação em plenário do destaque de número 6 de número 5 da emenda número 6 que foi apresentada pelo pessoal falo isso respeitosamente mas com a firmeza de quem tem a convicção de que esse movimento só vai se ampliar por todo o Brasil termino fazendo uma referência a parlamentares da própria base do governo que votaram junto com a gente se fosse tão bom o relatório apresentado o deputado coronel Crisóstomo por exemplo não teria votado junto com o destaque que o pessoal apresentou votou junto porque sabe que a base das forças armadas estão com a posição que foi defendida pelo pessoal nessa comissão obrigado obrigado pela atenção e obrigado também pela ponderação equilíbrio que garantiu o direito democrático da oposição nessa comissão que agora tenha certeza que essa injustiça vai ser revertida no plenário obrigado agradeço agradeço as palavras de vossa excelência não poderia e não teria o papel de fazê-lo diferente democraticamente para que esses trabalhos pudessem decorrer deputado Celso Russomano meu quase conterrâneo o pessoal vai ficar curioso para saber porque aqui está bom senhor presidente deputado José Priantes quase conterrâneo deixe o pessoal ficar curioso deputado Vinícius Carvalho nosso relator eu queria aqui em primeiro lugar parabenizar a comissão pelos trabalhos em especial o nosso presidente teve a paciência de presidir com todos os problemas que a gente enfrentou aqui e o nosso Vinícius Carvalho relator que tentou de todas as formas atender a todos tenho certeza absoluta disso porque conversamos muito durante todo esse processo e ele estica dali puxa daqui tentando com que o cobertor atingisse a todos da melhor maneira possível e não foi uma nem duas nem três vezes que ele mudou e mudou o relatório na tentativa de atender todos é claro que relatar um projeto de lei de tal dimensão como a previdência dos militares não é nada fácil presidente não é nada fácil e eu sei o quanto ele sofreu e o quanto e quanta amargura ele carregou de não conseguir atender a tudo e a todos do jeito que queria mas fez o melhor presidente fez o melhor considerando que todos tem a garantia inclusive os policiais militares e bombeiros a integralidade e a paridade esse é um grande ganho se alguns não conseguiram chegar ao que queriam eu sei o quanto é difícil porque para chegar a todos você tem que ter um orçamento maior e nem sempre o orçamento é do tamanho que a gente gostaria até porque a arrecadação também não é do tamanho que a gente gostaria se a gente não tivesse sonegação de imposto no país uma sonegação muito grande talvez nós tivéssemos um cobertor que pudesse atender a todos mas infelizmente nós ainda temos por isso nós precisamos fazer uma reforma tributária aqui o mais rápido possível para que a gente tenha a certeza de que o tributo será menor e que todos vão recolher eu só queria fazer uma comparação aqui para encerrar presidente dizendo o seguinte muita gente transmite através das redes sociais e do whatsapp falácias a respeito da aposentadoria dos deputados dizendo que os deputados tem uma aposentadoria integral com um ou dois mandatos que tem todos os direitos que ninguém tem eu só queria dizer para todos que nos acompanham que lá em 1995 quando nós fizemos a reforma da previdência dos parlamentares nós deixamos bem claro o seguinte para um parlamentar se aposentar na integralidade ele precisa ter 60 anos de idade e tem que ter no mínimo oito mandatos para chegar quase à integralidade não seria nem integralidade dificilmente alguém sai dessa casa com oito mandatos são muito poucos os que saem além disso tem que recolher quase quatro mil reais por mês de contribuição uma previdência extremamente cara e difícil de ser acada tanto é que muita gente desiste no meio do caminho por não ter condição de se manter para nós agora é 65 anos bem lembrado muitos não sabem das dificuldades que nós passamos para vir para Brasília ficar longe das nossas famílias ficar longe das nossas casas e nos dedicarmos ao mandato e muita gente aqui se dedica trabalhando 12 a 16 horas por dia então esse trabalho ardo que o deputado Vinícius fez aqui na relatoria dessa comissão mostra exatamente isso deputado Priante nosso presidente a dedicação que todos aqui tiveram para fazer o melhor e tenho certeza absoluta que nós fizemos o que era possível fazer dentro desse quadro nós garantimos a todos os militares a todos a integralidade e a paridade muito obrigado presidente muito obrigado deputado Celso Russomano aqui na descrição deputado Pompeu de Matos senhor presidente José Priante nosso querido deputado Vinícius nosso presidente nosso relator primeiramente a minha homenagem né a mesa diretora dos trabalhos por ter avançado e avançado bem e bastante pelo relatório eu quero reconhecer o relatório embora eu quisesse e queira mais mas não posso desconhecer do tanto que avançou a gente não pode uma coisa é o que eu quero outra coisa é o que eu posso quanto eu posso daquilo que eu quero eu tenho que fazer esta conta de chegada e assim como nós brigamos muito na reforma da previdência do RPPS e do RGPS do regime geral da previdência e dos servidores públicos federais e fizemos um contraponto forte com o governo e que conseguimos a redução de danos muito importante lá na previdência aqui o embate foi menor mas não menos importante porque o projeto que o governo entregou na reforma da previdência dos servidores do regime geral não foi o mesmo que nós entregamos ao senado e não é o mesmo que o senado entregou ao presidente está entregando ao presidente enfim entregando ao país não é o mesmo que será promulgado ou seja houveram mudanças modificações avanços melhorias correções adequações aqui também no projeto 1645 da proteção social dos militares aquele que entrou aqui na câmara que entrou nesta comissão não é o mesmo que está saindo ele eu diria assim é bem diferente e arrisco dizer muito melhor não é tudo que gostaria volto a repetir mas ele é significativamente melhor e construído aqui com muitas mãos deputados do governo deputado da oposição deputados que tem ligação com a sua com as patentes militares deputados que não tem ligação com a patente militar mas que tem uma relação tem uma compreensão que se dedicaram que estudaram dentre os quais eu me incluo e dei a minha contribuição aliás apresentei várias emendas algumas delas acolhidas pelo relator especialmente a questão das polícias militares que entraram dentro do projeto dos nossos bombeiros militares que também foram contemplados a questão da paridade e da integralidade fundamentais para a polícia militar fundamental para os bombeiros militares que na maioria dos estados estavam perdendo e os que não estavam perdendo iriam perder e que nós estamos garantindo segurando com o projeto aqui então a gente precisa reconhecer este avanço é claro que pelo quanto sei vai para o vai para o plenário pelo que estou informado nós podemos avançar mais ainda podemos avançar mais diante do que é possível a gente sabe que o dinheiro público para atender as demandas é que nem coberta curta ou seja tem dinheiro tem coberta mas é curta tem para os pés falta para a cabeça tem para a cabeça falta para os pés então nós precisamos saber ter a capacidade de compreender tudo isso especialmente a questão dos praças dos cabos dos sargentos enfim dos subtenentes dos graduados que faltou faltou algo aí eu digo e repito aqui a frase que disse na comissão de que a boa tropa sob bom comando não deixa um soldado ferido para trás não deixa ninguém ferido para trás então acho que se nós estamos aqui dando o regime de proteção social dos militares nós temos que fazer do primeiro ao quinto e aí nós temos que ter o zelo cuidado ainda há tempo embora eu repita eu reconheço tudo isso que foi feito eu quero dizer sim que nós fizemos aqui na verdade na essência uma conciliação fizemos mais do que isso presidente uma consertação tem uma consertação tem um avanço bem importante e por isso eu vou concluir dizendo que este projeto que é das forças armadas que passou a ser não só das forças armadas da polícia militar e dos bombeiros militares ele é um projeto de estado gestado em três governos passou ligeiramente pela Dilma avançou no Temer consolidou no governo Bolsonaro mas efetivamente tomou dimensão aqui dentro desta comissão como disse com muitas mãos e a diferença dentre nós que se estabeleceu é que fez o projeto melhor porque nós aqui somos como os dedos da minha mão nenhum dedo da minha mão é igual ao outro todos são diferentes mas são todos da minha mão quando eu quero a mesma coisa a minha mão o meu corpo se afirma meu braço se estende a minha munheca enrijece a minha mão se abre os meus dedos se fecham e os cinco pegam junto e aqui estabelecidas as proporções todos pegamos junto não com uma mão mas com uma e com as duas mãos e dez dedos e todos fizeram a sua parte embora as nossas diferenças mas todos queremos a mesma coisa nós queremos respeito pelas forças armadas suporte pelas forças armadas queremos condições de retaguarda para as forças armadas porque nós queremos segurança da parte delas nós temos que lhe dar condições para que ofereça a segurança que nós estamos a exigir das nossas forças armadas eu concluo presidente a mesma coisa vale para a polícia militar para a polícia civil se nós não tivermos um policial militar um brigadiano no meu Rio Grande alguém da brigada militar com a retaguarda devidamente protegida sem a proteção social sem o amparo sem o apoio nós não podemos exigir deles aquilo que nem nós estamos lhe oferecendo então nós vamos oferecer o que vamos pedir vamos oferecer condições para que eles tenham as condições que nós precisamos para fazer a proteção que nós pedimos exigimos e até merecemos mas eles merecem também então essa é a minha manifestação convicta de que fiz a minha parte com firmeza com postura a posição do PDT um partido de cedo esquerda que tem clareza na sua visão que não é sectário que não vem para atrapalhar que vem para somar para construir naquilo que é possível e essa é a nossa posição essa é a nossa postura essa é a nossa coerência e esse foi o nosso voto em reconhecimento às nossas forças armadas às nossas polícias militares aos nossos bombeiros militares ou seja as forças públicas de segurança desse Brasil da nossa pátria amada Brasil e é assim que a gente se posicionou muito obrigado muito obrigado deputado Pompeu de Matos e passa a palavra ao deputado pastor Eurico senhor presidente José Pirante gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar a vossa excelência pela maneira como conduzir os trabalhos parabenizar o grande amigo deputado Vinícius que apesar das pancadas mas sobreviveu essa é a missão nossa gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar também o nosso abraço a todos os policiais militares e bombeiros especialmente do meu estado de Pernambuco dizer que nem sempre conseguimos tudo mas aquilo que se consegue com certeza é positivo para todos parabenizar também senhor presidente as assessorias parlamentares aqui representantes do exército marinha, aeronáutica como também os representantes das polícias e bombeiros dos estados que por vezes estiveram presentes aqui inclusive comandantes que aqui por vezes passaram todos lutando pelo bem comum dizer para a vossa excelência que apesar dos pesados só uma coisa me chamou a atenção não quero citar partido A B ou C aqui mas partidos que nunca 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 defenderam militares resolveram agora ficar do lado dos militares mas parece que não foi com boa ideia só de ajudar estão tentando atrapalhar aquilo que nós podemos dizer já foi uma grande conquista mas vamos para frente isso faz parte da política e dentro da democracia devemos tolerar a todo esse tipo de situação parabéns presidente que possamos seguir juntos lutando pelo bem comum dos nossos militares e também das forças auxiliares muito obrigado deputado pastor Eurico e para encerrar deputado subtenente Gonzaga foi reservado para para ele o encerramento senhor presidente prezado relator senhoras e senhores deputados consultores militares das forças armadas policiais e militares aqui presente primeiro quero justificar minha ausência que não foi nenhuma deserção mas eu estava presidindo a comissão especial que está discutindo o chamado se complete polícia a competência de investigação todas as polícias nós vamos sair dessa agenda da previdência e entrar numa outra agenda também tão importante para o Brasil para a segurança pública eu estava presidindo esta sessão até a pouco eu quero aqui fazer alguns registros de agradecimento quero dizer que esses 10 meses quase 11 meses de discussão da previdência nos consumiu muito a todos mas ainda no dia 25 de janeiro de 2019 portanto antes de iniciarmos a legislatura antes da PEC ser apresentada e muito antes do PEC 1646 apresentado eu buscava entendimento com o ministro da defesa já numa audiência para discutir o rumo da previdência dos militares eu discordei do texto da PEC 06 desde o primeiro dia desde a sua apresentação porque entendia que o texto prejudicava os militares estaduais preservava corretamente os militares federais e prejudicava os militares estaduais foi um embate pesado porque a minha visão não era unanimidade pelo contrário era minoria a maioria inclusive dos policiais bombeiros militares do Brasil entendia diferente de mim ao final ficou admitido que na PEC haveria apenas uma alteração para dar competência à união de legislar em normas gerais sobre atividade de pensão e que no PEC 1645 estaria sendo consolidado o sistema de proteção social dos militares estaduais em simetria com as forças armadas é esse o compromisso que o governo federal fez conosco esse compromisso que foi expresso nas palavras do secretário Rogério Marinho que foi expresso nas palavras do ministro Onix é isso que nós viemos cobrar nessa comissão por isso que quando o texto foi apresentado o primeiro relatório nós não tínhamos outra alternativa a não ser buscar modificá-lo porque ele não atendia e nesse sentido eu quero agradecer muito presidente Prianti a sua compreensão também a do nosso relator Vinícius Carvalho que em algum momento a análise das nossas redes sociais é uns queria bater em mim outros em vossa excelência pela relação que nós tivemos naquele dia quando nós posicionamos com a convicção que o texto era ruim que o texto era prejudicial aos militares estaduais mas que a sabedoria de vossas excelências admitiu dialogarmos o governo federal o ministério da defesa o general Ramos como ministro do governo nos recebeu para que nós pudéssemos demonstrar que havia espaço para melhorar e eu acredito que isso foi feito e é por isso que nós votamos a favor do texto porque compreendemos que ao final muito embora eu tenha que ressaltar sempre que Minas Gerais só perdeu com essa proposta Minas Gerais não teve um ganho real com essa proposta está havendo aumento da alíquota está havendo aumento do tempo está criando um estresse muito grande na transição porque nós já tínhamos isso em lei estadual porque o fundamento que garante aos militares federais e estaduais a integralidade e a paridade estão na Constituição e foram preservados na PEC 06 portanto em Minas Gerais nós tínhamos feito o dever de casa em Minas Gerais está na nossa lei complementar na lei 5.301 o direito à integralidade e à paridade está lá a compulsória por 30 anos de serviço com 20 anos de efetivo serviço portanto esse texto só trouxe prejuízo para Minas Gerais isso é fato agora eu preciso de reconhecer e reconheço aqui e faço aqui o meu gesto de compreensão que na maioria dos estados isso já tinha sido perdido em relação aos pensionistas em relação a alguns estados que já tinham o FUNPRESP em alguns estados só complementando presidente em alguns estados que o reajuste da pensionista como Goiás é pelo NPC está totalmente desvinculado então a compreensão de que de fato somos militados estados não somos de primeira nem de segunda categoria em relação às forças armadas mas que somos e devemos ser uma força nacional coesa com direitos iguais nós compreendemos que da forma com que o texto ficou na quarta-feira passada exigia de nós o compromisso de sua aprovação e nesse momento quero fazer um apelo ao conjunto dos deputados que efetivamente levaram a plenária direito de qualquer deputado colher a assinatura inclusive eu há 40 dias atrás assinei pelo que o texto representava para nós já retirei a minha assinatura e tenho com muita tranquilidade e peço inclusive faço o apelo porque não acredito que o plenário vai posicionar diferente da comissão na proporcionalidade o resultado da comissão que foi o espaço de debate entendo eu que se repetirá no plenário portanto seria inocuo a não ser um enfrentamento político que é legítimo mas que nós fazemos o apelo nesse momento para que nós possamos abrir mão desse recurso e que se for a plenário que o presidente coloque em votação ainda essa semana para que nós possamos decidir e o projeto ir para o plenário mais uma vez então meu agradecimento a todos e especialmente a polícia militar de minas gerais com a sua representação de classe a aspa a opm o centro social dos cabos soldados a união dos militares os clubes oficiais as cobon todas as entidades e o comando da polícia militar o coronel giovani e o coronel esteve do corpo bombeiro que dialogaram comigo permanentemente para que nós pudéssemos chegar a esta conclusão de que o texto deveria caminhar a frente muito obrigado bem eu nesse minuto final de trabalho desta comissão a palavra que me vem a mente é de agradecimento reforçar mais uma vez o agradecimento a todos todos os parlamentares que participaram desta desta comissão a todos que acompanharam desde o primeiro momento a assessoria a todos que estiveram envolvidos no trabalho quero cumprimentar mais uma vez o relator deputado Vinícius Carvalho sua excelência foi um gigante um gigante democrático aqui no encaminhamento e ao encerrar essa os trabalhos desta comissão eu quero ressaltar que todas as forças foram ouvidas e não falo apenas de forças militares todas as forças políticas o governo o executivo os comandos militares as polícias militares mas desde a primeira reunião eu ressaltei e vou encerrar esta reunião este trabalho desta comissão ressaltando a última palavra pertence ao poder legislativo e assim nós estamos fazendo porque tenho certeza que o projeto termina o seu trabalho hoje bem melhor do que chegou a ter esta casa então nada mais havendo a tratar está encerrada esta reunião e encerrados os trabalhos desta comissão eu estou esperando esse rapa dar um abraço e aí e aí Obrigado.